emissoras do rádio. Voltamos com outras informações sobre as eleições dois mil e dezoito. O capitão Auri da Polícia Militar falou ao Jornal da Onda onde houve a prisão de uma pessoa em Piuí e em Vargem Bonita fazendo boca de urna. É, boa tarde a todos os ouvintes. Na verdade aconteceu em Piuí e Vargem Bonita. Aqui em Piuí nós é detectamos um cidadão fazendo boca de urna, entregando os santinhos, né? Ele foi conduzido até a Polícia Civil, está aguardando, eu creio que está aguardando até agora o juiz decidir. Em Vargem Bonita foi agora há pouco, é, outro cidadão também foi flagrado, entregando o santinho para o outro eleitor. Foi preso, está sendo conduzido também para Piuí. Teve alguma aglomeração de pessoas? Não, assim, tá tudo normal até o momento, transcorrendo sem problemas, pessoal bem consciente, não trouxe nenhum outro transtorno para nós, a não ser uma senhora na parte da manhã que detectou um problema na urna, mas ao verificar não foi a urna, ela queria votar em um candidato de outro estado e não permanece, não é permitido você votar em um candidato deputado para outro estado. Então foi isso o transtorno que teve na parte da manhã que está sendo relatado aí na cidade. Tá, e quanto a essa observação, foi uma ocorrência ou não teve ocorrência de votar em um candidato e não aparecer a foto do candidato na urna eletrônica? Olha, nós estamos com algumas solicitações, nós estamos encaminhando todos para fazer o registro de ocorrência, está tendo aqui em Piuí, já teve em Capitólio também, as pessoas estão relatando que ao finalizar o voto para presidente, a urna está encerrando sem finalizar aquele voto para presidente. E hoje estão relatando também que não está aparecendo a foto do candidato. Então nós estamos registrando a ocorrência para passar para a justiça eleitoral para decidir o que vai ser feito. Alguma, algumas informações, outras dicas que o senhor pode passar para a população quanto a essa reta final, restam apenas duas horas de votação? Isso, é dizer que a polícia militar ela está aqui para prestar os serviços para a comunidade e se você detectar algum problema e quiser relatar para a polícia militar, já a gente vai tomar assim a frente da ocorrência e conduzir para o órgão competente para que seja verificado. Capitão Maria, muito obrigado pelas informações da Rádio Andoeste FM e estamos sempre à disposição. Isso, muito obrigado também, nós queremos dizer que estamos à disposição da sociedade, piuíense e região para qualquer esclarecimento. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito.